Então bora lá rapaziada que hoje eu tenho o objetivo de me tornar mais forte ainda E pra isso eu vou precisar fazer algumas coisas e a primeira delas vai ser trocar de raça Atualmente eu sou um mink, é uma raça que me deixa muito rápido, porém eu quero força bruta, não velocidade Então eu vou pegar a raça ciborgue Então eu preciso encontrar um NPC azul, porque esse NPC azul é o NPC das raças E com ele eu posso estar trocando a minha raça O problema é que esse NPC é raro, então vai ser um pouco difícil achar ele Mas como eu tenho o objetivo de ser o mais forte de todos, eu vou procurar esse NPC sem fim E eu só vou parar quando eu encontrar ele Achei, nossa achei, aqui pertinho Sim galera, é esse maninho aqui muito feio Eu não sou feio não, eu sou muito lindo Ai meu Deus, ele ainda tem a voz fina Bom, mas vamos ver o quanto custa pra trocar de raça Dei um escolher mink, que é 10 fragmentos Tritão também é 10, ciborgue é 10, skype é 10 e Lunarian também é 10 Ou seja, todas as raças são 10 fragmentos E atualmente eu tenho 8 Então eu preciso de mais 2 fragmentos né Eu já vou aproveitar e vou derrotar esse Jinbei aqui Então vamos lá Jinbei, que eu quero derrotar você pra pegar os seus fragmentos Cara, eu vou até bater nele com pilhagem né Porque eu preciso de mais fragmentos Por favor Jinbei, e vamos ver quanto eu peguei E 9, meu Deus, só 1 Então eu preciso ir atrás de outro NPC que também drop esses fragmentos E no caso eu já encontrei outro, que é o Kaku Que já tá com metade da vida, então vai ser bem de boa pra derrotar ele Cara, eu acho que ele é um pouquinho mais forte do que o Jinbei Mas eu vou conseguir derrotar ele rápido E o bom é que ele não tem haki, então ele não me acerta Até porque minha fruta é logia E eu vou ficar batendo aqui nele só na espadada mesmo Aproveitar que minha espada é muito forte né Nossa, ele já até virou girafa cara Meu Deus Cara, vai, vou soltar o poder da minha fruta vai Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele só com o poder da minha fruta Porque minha fruta é muito surreal de forte É a fruta de deuses né Olha lá, vai cair e ele vai ser derrotado provavelmente Caiu, vamos ver E meu Deus, ele aguentou Nossa, mas ele tá um miado do miado Olha isso, uma barrinha só de vida cara Então já era, vou derrotar ele aqui e vou pegar o seu fragmento Valeu Desculpa girafas, mas eu prefiro rapibis E meu Deus, que piada horrível cara Beleza, e agora vamos comprar a raça ciborgue Comprei E se liga na transformação de um homem Toma Nossa, eu fiquei grandão galera E agora minha força bruta aumentou Tenho força 5 sem tacar o meu modo Ou seja, o ciborgue é muito forte E eu também tenho essa habilidade aqui ó Que me dá uma resistência a mais Porém, se eu te falar que tem uma forma de eu ficar mais forte ainda Sim galera, e pra isso eu preciso despertar a minha raça Pra despertar minha raça esses 100 fragmentos Eu tenho que estar acima do level 50 Meu Deus, eu preciso de muitos fragmentos Nossa senhora Então eu comecei a derrotar o máximo de Jinbei, Kaku E até todos os NPC que dropa fragmento Porque eu quero despertar minha raça ainda hoje Rapaziada, eu consegui 15 fragmentos Mas eu tô muito lento Eu não gostei muito dessa raça Ela tem muita força física Tipo, eu derroto muitos bichos rápido Tipo, se liga, nossa é um tapa, ó Vai vir aqui ó, com a espadinha ruim Vai tomar acho que 3 tapas, cara Ou seja, é uma raça bem forte Mas ela é muito lenta Então eu não gostei dela Tipo, a minha que era muito rápida e fraca E essa daqui é muito forte e lenta Então eu vou tentar chegar no meio termo E talvez o meio termo seja o tritão Então vamos comprar aqui o tritão Até porque eu vou ter força E também não vou ser tão lento Então bora, aê, ó Viu? Eu ganho mais... Ó, eu perco só 1 de speed E ganho mais vida e mais ataque Eu já tô bem mais rápido do que a outra raça Até porque o ciborgue tira 2 de speed Então agora sim eu tô aqui no meio termo da One Fruits E eu só preciso pegar mais fragmentos E pra isso eu vou ter que derrotar muito Jimbei, Kakuri, etc E rapaziada, eu descobri uma coisa Mesmo tendo fruta, olha aqui ó Eu não tomo dano da água Eu posso nadar Mas o único problema é que eu não consigo usar nenhum poder na minha fruta Vou até dar uma limpada aqui no meu inventário E eu vou clicar em fruta E ó, não ativa os poderes, galera Se os poderes não são ativados debaixo da água Então esse é um mini problema Debaixo da água não tem a força da minha fruta Que isso, tem uns dunnets aqui, eu vou pegar E eu prontinho Consegui 34 fragmentos E muito point up Espero que seja suficiente pra eu ficar no nível 50 Então bora lá fazer tudo em acumulado Eu consegui fazer 20 point up acumulado E 51 beles acumulado Eu vou usar tudo pra ver qual nível eu vou parar Mas eu acho que eu devo chegar próximo aos 50 Até porque eu sou da família G E vamos ver 46 Uou, tá ótimo Se eu derrotar todos esses marinheiros aqui ó Se liga, vai vir todo mundo Eu só vou bater com a pilhagem aqui ó Se eu só derrotar eles Eu acho que vai ficar faltando Apenas os fragmentos né Porque são 60 fragmentos Vou até dividir assim Até a um chegar a um pack Mas eu vou ficar em lutar Só contra o Kaku e o Jinbei Porque eu consigo pegar fragmento Belly e XP também Point Eu vou conseguir pegar tudo Que nem eu tô pegando aqui agora E prontinho rapaziada Tá faltando apenas um fragmento Então eu preciso encontrar só mais um Jinbei Ou Kaku Ou algum mob por aí Bom que eles é bem fácil Que isso Tá, isso aqui é muito útil Vou pegar todas essas caixas Não sei quem deixou pra trás Junto com uma Dor Mas a Dor não me importa muito não Só as caixas E eu vou levar embora Enquanto eu procuro algum Kaku né Ha, eu acho que esse mundo gosta de mim Um mundo pirata Até porque deixou um monte de caixas de brinde E eu só aproveitei E ainda encontrei o Jinbei Até rimei Enquanto eu comentei Nossa senhora rapaziada Depois dessa sim que deixa o like tá Porque que que foi isso mano Bom, vamos derrotar aqui então O nosso último amigo O Jinbão Ele vai tentar usar o seu Karatê Tritão Mas não vai arrumar nada comigo não Beleza aí Jinbei Derrotado E peguei o fragmento Agora eu vou transformar tudo Em Point Up acumulado No caso eu consegui 22 E vou tá usando Pra tentar chegar no nível 50 Se não der certo Eu vou chorar E vamos lá rapaziada 51 Boa Ainda passei em 1 Ai, virei o Yokou Virei o Yokou Galera Virei o Yokou Eu tô muito forte Mano, com certeza Eu virei o Yokou Um dos donos dos mares Cara, já tira essa capa aqui de capitão E toma aqui uma roupa de respeito A roupa de Yokou Olha isso mano E agora eu vou despertar a minha raça A Tritão Eu só tenho que achar mano Eu sei que ele tava aqui nessa vila Aquele nosso parceirinho azul né E eu espero que ele não tenha sumido não Cara Porque eu preciso muito dele Mas eu tô começando a achar Que ele foi embora daqui Eu acho que ele já ganhou muito dinheiro E zarpou galera Ah, isso daqui é bem triste Até então Porque eu vou ter que achar outro mano E eles é muito raro Cara Rapaziada Eu encontrei um Eu acho que no lugar mais bonito desse mapa Que olha isso Parece uma cachoeira aqui E mano Que negócio lindo Cara Literalmente perto de um acampamento pirata aqui Tá ligado E tem um pirata que mora aqui Alguns Eu não vou irritar eles né Deixa eles ali E olha que coisa linda E eu vou tá comprando a minha raça Então amigo Me venda por favor A raça despertada É pra já meu bom Então vamos lá Despertar a raça Vou até usar esse XP aqui Pra liberar um espaço E agora vamos conhecer O tritão despertado Toma Meu Deus Eu fiquei Nossa eu virei ele Eu virei ele Eu virei seu irmão cara Aí sim meu amigo Que negócio da hora cara E olha isso Eu tenho força acima de 5 Até porque não tenho número Tá ligado Velocidade 2 Inspiração aquática Visão noturna E muita vida extra Cara eu acho que literalmente Essa é a melhor raça despertada Meu Deus Ainda mais se eu juntar com esse olho aqui do Roger Eu fico muito mais rápido Vou testar a força com esse maninho aqui ó Toma aqui uma espadada Toma o meu ataque Meu Deus Eu acho que eu já tirei muito dano dele Cadê ele? Nossa olha o ataque da Ioro Arrebentando Meu Deus Ele já tá com a vida amarela Arrebentou o ataque da Ioro cara E derrotei ele E peguei o balte dele Nossa e tem outro aqui também Acho que já tá na hora Até eu retornar Até pra minha casa né Porque eu quero ficar mais forte Então eu vou usar todos os meus itens E ficou muito charmoso com esse bigode cara Gostei Bom Tô chegando aqui em casa Eu vou guardar todos os meus itens E ficar o mais forte possível Porque eu tenho muito point up Opa E aí Goten De boa? Bom Ainda bem que eu te encontrei Pessoal Conversar uma coisa muito séria Conversar comigo? Por que? Cara Bom Basicamente Basicamente Eu queria te fazer umas perguntas Sobre poder Sobre fruta Que base estranha Ah Bom Isso daqui é um acampamento Que eu fiz Você tem que seguir o One Piece Né cara Você acha estranho? Cara Eu achei estranho Porque tem um buraco aqui Nada a ver Não Não é que é um buraco É tipo Essa parte aqui Ela se encaixa Tá ligado? É tipo É um teto Que se encaixa aqui É tipo Isso E não que seja um buraco Mas é como diz É porque tipo assim Crazy Precisa falar uma coisa séria Uma coisa séria Então fala Primeiramente Aqui você levou um dano? Eu também tomei um dano Mas tá Ó Primeiramente Amizade é amizade Você sabe né? É óbvio Pô Nós é parceiraço né? Mas Negócios são negócios Cara E uma coisa que eu tenho pra te dizer É só isso Oxi Que isso? Água? Vixe Foi mal Oxi Que que você tá fazendo aqui em cima Alexei? Opa Crazyzão Tudo bom com você Meu parceiro Você tá bem? Eu tô trapado Por que vocês estão fazendo isso comigo Cara? Fazendo o que cara? São só negócios Fala aí Goteizão É Negócios são negócios Negócios são negócios Meu parceiro Mano O negócio de vocês é me trapar aqui Eu não consigo sair Olha isso Calma Ninguém te trapou não Meu parceiro Relaxa A gente só tá tendo uma conversa amigável aqui É Não é demais Amig... Nossa Vai ter volta tá? São só negócios São só negócios Curzão São só negócios Tá bom Inclusive Muito obrigado pelo seu balte Meu parceiro Mano Você fez tudo isso por conta do meu balte ainda? Não Não Eu perdi a minha fruta Você tinha noção que eu tinha a fruta do deus do trovão? Tá Aqui Eu tenho uma coisa pra Só pra não deixar ser muito triste Também é um balde Pra você não ficar triste Não Ó Gotei Achei que nós era amigo Por que você fez isso comigo, cara? Eu só fiz isso por um motivo A revolução vai começar E todo mundo vai ver Mano Eles mexeram com a ira E não de um pirata normal Eles mexeram com a ira De um Yukon Eu estava normal Na minha casa Meu Deus Mano Eles são muito cara de paus Mano Muito Muito Ai que ódio Mano Eu perdi minha fruta Cara Eu amava aquela fruta Não Tá bom Tá bom A volta vai ser mil vezes pior Tá bom Tchau